Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Paula Simões, sou gerente coordenadora dos programas MBA da Fundação Dom Cabral e hoje eu estou aqui para conversar com vocês rapidamente sobre o MBA e os programas. Mas para isso é importante a gente dar um passo antes e falar sobre o que é um MBA e como você pode fazer uma boa escolha também quando está avaliando programas nessa categoria. E quando alguém decide investir no seu desenvolvimento através de um programa de longa duração como estes que nós temos falado, geralmente é uma decisão muito pensada, fruto de um desejo muito grande de avançar nas suas competências profissionais, na sua capacidade de gerar resultados, tanto atualmente, né, na sua atividade atual, como também pensando no futuro, em outras responsabilidades, em outros desafios que você pode estar melhor preparado para assumir. com isso... ...para ser feita e quando você decide fazer esse investimento, você também vai ter que se dedicar durante um bom tempo a ele e algum volume de recursos de dinheiro também. Então é uma decisão que geralmente começa com análise das opções que existem no mercado e uma lista geralmente surge depois das primeiras pesquisas na internet, no grupo de contatos, na sua rede de contatos, geralmente surge uma lista de programas que vão potencialmente atender os seus objetivos. E nessa lista é muito comum que apareçam programas que tenham o seguinte requisito, tem que ter MBA no nome. E a nossa conversa começa aqui justamente fazendo a distinção entre vários dos programas que têm MBA no nome, mas que a gente precisa olhar com mais cuidado para saber se de fato são programas MBA. Para isso a gente faz uma distinção questão entre como funciona o MBA no Brasil e no mundo. Vamos começar pelo mundo. A AMBA, Association of MBAs, é uma entidade com autoridade internacional, é uma entidade imparcial que avalia programas de MBA e que acredita que dá um selo de qualidade para os programas que atendem aos seus critérios. E dentro dos seus critérios, é muito importante a gente frisar que para ser um MBA, a AMBA considera que é um programa de pós-graduação, generalista e que tenha algo em torno de 1.500 horas aula. Quando a gente olha para os programas de MBA e da maneira como eles são regulamentados no Brasil, nós estamos falando de programas de pós-graduação, sim, são considerados programas Lato Senso, aqui no Brasil, que atendem aos critérios do MEC, que exige que esses programas tenham, no mínimo, 360 horas aula. Aqui a gente já vê uma grande diferença entre um programa de MBA de padrão internacional, que atende aos padrões internacionais, e os programas que atendem exclusivamente aos padrões estabelecidos aqui no Brasil, conforme a nossa regulamentação. E aí, com isso, a gente nota nos últimos anos uma grande proliferação dos programas com a sigla MBA, mas que na verdade eram até então programas de especialização, pós-graduação, Lato Senso, que se chamavam de especialização e que passaram a se chamar de MBA por atender a legislação e por ter todo o apelo que as três letrinhas mágicas causam nos nossos candidatos, no meio executivo e nas organizações. Então, é muito importante que, ao fazer a sua escolha, você primeiro faça essa distinção. Estou comparando um programa de MBA com padrão internacional, ou estou comparando esse programa com um de padrão exclusivamente nacional? Então, a carga horária é um grande indício disso. Um outro elemento que é um indício dessa diferença de padrão, são as acreditações. E nisso, a AMBA é um dos selos que você pode procurar, assim como o Equiz, um selo de qualidade do EFMD, que é uma outra entidade que avalia, dessa vez, não a qualidade do programa, mas os padrões de qualidade da escola. Então, você tem a AMBA, o Equiz e também a EICSB, que é uma entidade que também qualifica a escola, e que são formas de identificar se você está lidando, comparando programas com qualidade reconhecida internacionalmente. Principalmente a AMBA, porque ela avalia o programa em si e esses critérios que a gente conversou agora há pouco. Então, essa é uma primeira análise. Coloque na sua lista de opções, programas que, de fato, você esteja comparando nas mesmas bases. Se eles têm carga horária, de padrão internacional, se eles têm reconhecimento internacional, é uma das coisas que você deve observar. Feito isso, você pode, então, esbarrar em nomenclaturas como MBA e Executive MBA. E aí, cabe a gente discutir as diferenças entre esses dois programas. A principal diferença entre esses programas está conectada ao público a que eles se dirigem. Um MBA está, geralmente, dirigido a um público jovem, na casa dos 30 anos de idade, em média, e que tem algo como três anos de experiência nas organizações, três anos de experiência profissional. No Executive MBA, o público é bem diferente. Nós estamos falando de um público mais velho, mais sênior, algo em torno de 37 anos de idade, e com, em média, 10 anos de experiência profissional. Vale atentar que, para o Executive MBA, além da experiência profissional, geralmente é requerida uma experiência gerencial. O que significa que nós estamos falando de pessoas que, além de estarem já trabalhando nas organizações há mais tempo, já acumulam algo em torno de cinco anos com a responsabilidade sobre tarefas e processos, e também sobre pessoas, sobre equipes. Essa complexidade da gestão de pessoas e tarefas é algo que a gente busca no processo seletivo de um Executive MBA. Porque o Executive MBA, ao colocar em sala pessoas com esse grau de experiência, permite que o aprendizado aconteça, não apenas através dos professores, mas também dessa troca, que é muito rica, com pessoas que vieram de vários setores, de várias histórias profissionais, mas que estão ali em estágios semelhantes do seu desenvolvimento. Essa característica do Executive MBA, de ser dirigido para um público mais sênior e mais experiente, tem uma série de repercussões que ajudam a gente a entender as diferenças do programa, o que o Executive MBA tem, que outros programas geralmente não precisam se preocupar em atender. E aí eu gostaria de enfatizar a diferença do formato desse programa, de como ele é pensado para atingir, para atender as necessidades desse público, que a gente está dizendo que é um público mais experiente. Geralmente essas pessoas estão numa fase da carreira em que as responsabilidades, a dinâmica desse dia a dia de trabalho é mais desafiadora do que quem está no início da carreira. Você tem mais responsabilidades, a sua agenda é um pouco mais complexa, então o programa Executive MBA, geralmente ele é pensado para se encaixar na vida cotidiana desse executivo, que está nessa fase de sua vida, de sua carreira e de sua vida profissional. No caso do Executive MBA da Fundação do Cabral, nós temos uma oferta que é um programa blended, que combina atividades presenciais com as atividades à distância, e portanto permite que esse executivo concilie melhor as suas responsabilidades no dia a dia do trabalho. Nós estamos falando de seis encontros presenciais, de seis semanas de duração, são seis módulos intercalados por dois a três meses de intervalo, em que o executivo continua fazendo as atividades do programa à distância. Então ele tem leituras, atividades, trabalhos para produzir, para escrever, frutos de reflexão, a partir dessas leituras comparadas com a sua atividade diária, com os seus desafios no dia a dia, e há encontros em intervalos que permitem que ele se organize para estar ausente do trabalho, deixe projetos bem equacionados para esse período da sua imersão, durante as aulas, no período de aulas, e com isso ele tem as 1.300 horas, no caso do nosso Executive MBA, atendendo a esse padrão internacional de qualidade, porém, encaixados, né, que tornam viável ele manter a sua vida executiva no nível de desafio que ela tem, e sem perder em nada da sua capacidade de performance, da sua capacidade de entrega de resultados para a organização em que ele está vinculado. Então, em síntese, nós estamos falando de entender que o MBA ou o Executive MBA tem objetivos diferentes, e portanto são desenhados para atender estágios diferentes da vida profissional, desses executivos que são o público-alvo do programa, e, com isso, tem impactos na maneira como o programa é pensado, na relevância da troca das experiências em sala de aula, e no formato em que esse programa acontece no seu dia a dia, em termos de horários das aulas, volume de leitura, e como conciliar tudo isso com a vida executiva. A nossa equipe aqui na Fundação do Cabral estará sempre à disposição de vocês para ajudar no entendimento dessas diferenças, na prática, na hora que vocês estiverem fazendo as suas escolhas, e nós acreditamos que entender essas diferenças entre o que é, de fato, um MBA, e que também o que diferencia um MBA de padrão internacional, de um Executive MBA de padrão internacional, são aspectos importantes que vocês precisam considerar na hora de fazer a escolha de vocês. Eu agradeço muito a atenção de vocês, e fico também à disposição, através dos nossos canais de comunicação, por e-mail, no link desse Hangout, e também pelo nosso portal. Muito obrigada.